Tá aí, o suco, talcelorio é bom pra tosse e gripe, beleza? Um abraço. Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Hoje é o seguinte, o que você deve esperar do Forex pra 2023? Eu vou dar uma passada aqui no que a gente deve esperar aí, nas principais paridades ali, que você tem que ficar ligado pra 2023. Eu já tô te preparando pra 2023, hein? Então fica ligado. Só por causa disso, deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e vamo que vamo, beleza? Comenta aqui embaixo também. Vê se você é inscrito no canal, se não for inscrito, se inscreve aí pra gente aí, por favor. Beleza? Vamo que vamo. Se você quer entender exatamente o que vai acontecer em 2023, eu passei 2021 lá no Forex Club com a galera, ex-dominado em 2021. Passei 2022 inteiro com a galera no Forex Club, todo domingo, todo domingo. Eu tô ao vivo lá no Forex Club, deixando antenado de tudo que tá rolando na semana. Das melhores oportunidades da semana, em mais de 10 paridades. Então vale muito a pena entrar no Forex Club. Então pra você ter um 2023 aí, tranquilo, sabendo tudo que vai acontecer a cada semana, sem se preocupar. A gente não precisa se preocupar com o que vai acontecer em dezembro. Vamos se preocupar agora, janeiro, fevereiro, março, por etapa, semana por semana, entendeu? Uma grande oportunidade pra isso é no Forex Club. Duas terça-feiras por mês também eu faço um aulão lá, mostro o que poderia ter sido feito na semana. E o que você ainda pode fazer no restante. Então é uma grande aula também. Sem contar a quantidade de cursos que tem lá dentro. Então entra pra dentro do Forex Club aí. Que é o seguinte. Primeiro pra gente entender o que pode acontecer em 2023, a gente tem que entender aí o que rolou em 2022. Pra quem me segue no canal do YouTube, pra quem não me segue aí, tá chegando agora, vai assistir meus vídeos anteriores, assiste tudo aí que é uma grande faculdade. Bom, conhecimento aqui não falta, tem muita coisa. Mas hoje eu vou falar aqui diretamente de tudo que rolou em 2022 e as possibilidades pra 2023. Esse estudo aqui é um estudo que eu faço já no SHA-USD desde o ano passado. Eu tô nesse estudo, eu tô na mesma região. Então em 2022, o 1762 aqui e o 1878 aqui, o meu vai dar 1878 alguma coisa, que é a cabeça dessa vela vermelha, né? E aqui a gente tem um rabo da vela vermelha. Durante 2022, essa região aqui, entre o 1878, que é essa aqui, e o 1762 alguma coisa que tá aqui embaixo, né? Foi as maiores referências pra gente. Olha como o mercado, ele rompeu um pouquinho, né? Ali em 2021. Em 2022, ele já veio dali de cima, ele testou 100% da expansão certinho. E já em fevereiro ali, ele já começou a cair, entendeu? Então a gente passou aí praticamente um ano todo em queda, né? E o mais incrível é que essas quedas foram totalmente mapeadas. Elas foram ali no 50% certinho. Aqui ela caiu no 50% certinho e voltou. Aqui chegou no 100% da expansão, tá vendo? Então fez um canal muito lindo. A gente tá finalizando o ano agora no SHA-USD, por exemplo. E isso foi uma característica do dólar. As paridades que o dólar foi cotação em 2022, né? A gente teve uma queda muito grande ali. O euro dólar caiu pra caramba. O SHA-USD também caiu bastante aí em 2022. E a gente tá finalizando o ano meio que na correção dessas moedas, entende? Então a gente tem o SHA-USD voltando pra região novamente. Então eu acredito muito que agora, no início de ano agora, a gente vai ver janeiro, fevereiro, março. O mercado trabalhando muito aqui dentro, entende? Pode ser que ele saia daqui, vai pra cima ou pra baixo aí, né? Pra isso, a gente não precisa se preocupar ainda. Eu não me preocupo com essa linha pra cima, ó. Do 18,78 pra cima. Como eu não me preocupo com o 17,62 pra baixo agora. Essas últimas semanas de dezembro agora, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui dia 1º de dezembro. Nessa primeira semana de dezembro agora, né? E o decorrer de janeiro, fevereiro, março. A gente acredita, por enquanto, muito do mercado ainda trabalhando nessa região aqui. Se ele vai sair ou não aí durante esse mês ainda, ou no mês que vem e tal, não sei. Mas, né? Ninguém sabe, né? Na verdade. Mas a gente pode trabalhar com referências. Então as próximas referências aqui do SHA-USD vai ser essa região aqui. A gente vai trabalhar muito elas nessas próximas semanas, né? Cada regiãozinha dessa que o mercado vai trabalhando. Se ele for pra cima aqui, esse novo topo vai virar uma referência. Ainda é uma grande dúvida pra 2023. Embora eu acredito que sim, que vai perder e vai embora de novo. Mas a gente ficou 2021 muito preso dentro dessa referência aqui. A gente passou 2021 muito preso aqui dentro. Isso aqui foi praticamente o ano todo de 2021. Aí no finalzinho de 2021 ele jogou lá pra cima. Testou 100% da expansão. E passou o 2022 corrigindo aqui pra baixo. E a gente fecha o 2022 agora entrando pra dentro dessa região de novo, entende? Então agora, mercado daqui pra baixo, 2023, ainda há força vendedora. Se mantendo daqui pra cima, força comprador. Então a gente vai ficar prestando muita atenção. Os pontos de correção pra 2022 possivelmente vai ficar por aqui, ó. Nesse 50% ou por aqui. Então é nessas regiões aqui que a gente vai ter que prestar atenção. Se o mercado tá corrigindo, se ele tá chegando e vai vir corrigindo. Ou se tá voltando e o jogo tá virando quando romper pra baixo dos 50%. Então assim, pro XAUSD é muito desse... Se a gente pegar o euro ou dólar, é a mesma linha de raciocínio. Porque aqui também tem aquela relação, né? O euro é base e o dólar é cotação. No XAUSD é a mesma coisa. O XAU é base e o dólar é cotação. O dólar é cotação nas duas. Onde você vê ali que o dólar foi cotação, praticamente é o mesmo desenho, ó. Tá vendo? A gente finaliza o ano aqui. O ano inteiro praticamente em queda. Isso aqui é o gráfico mensal. E a gente vem finalizando o ano agora nos últimos três meses. O mercado voltando pra minha referência. Qual que é a minha referência? Lá de 2014. É esse canal aqui, ó. Pra quem segue meus estudos no euro ou dólar também já de muito tempo, tá ligado? Que a minha referência começou aqui, ó. E muito parecido com o movimento do XAUSD, né? Ele rompeu pra cima. Tá vendo? Foi lá em cima, né? Só que aqui é 2016, né? É uma escala maior. Volta pra baixo. Foi lá em cima de novo. E depois fez esse movimento pra baixo. Aqui ele respeitou também sempre a expansão. E respeitou sempre a expansão aqui pra baixo. Essa região aqui, ó. Inclusive que ele tá agora. É a minha região mapeada. Por quê? A gente começar a perceber agora, dezembro, janeiro, fevereiro, março. O mercado puxando pra cima. Que nem eu já falei em alguns vídeos, né? Que eu acredito, nesse começo de ano, pode ser que eu esteja errado, do dólar começar a perder um pouquinho mais de força ali. E o mercado começar a subir um pouquinho aqui nas paridades que ele é cotação. É, tem as minhas duas em relação ao real no Brasil. Mas em relação às outras aí, pelo menos é o que a gente espera. Então a gente tem que prestar muita atenção aqui na região de um 05, 07,5, ó. Porque eles se mantendo pra cima dela, as nossas referências em 2023 voltam a ser... Se vocês pegarem meus vídeos antigos do YouTube, cara, de 2, 3, 4 anos atrás, vocês vão perceber que eu falei muito dessas regiões aqui, ó. Meu canal do YouTube tá desde 2014, né? Se você pegar meus vídeos de 2015, 2016, 2017, vocês vão ver aqui que eu falava muito dessa região mapeada. Tô acompanhando ela há muito tempo. E agora, em 2023, a gente tem grandes chances do mercado retornar pra níveis de preço lá de 2014, entende? Porque ele veio no ano passado e tal, mas a referência daquele canal que começou lá em 2014, que foi esse canal aqui, ó. Então a gente pode retornar de novo. Tem que prestar muita atenção agora, né? Qual que é o padrão que o mercado vai fazer aqui em cima? No 05, se a gente olhar agora no M15, ele tá exatamente lá, né? Então, daqui pra cima, é força compradora. Então, próximas semanas, o mercado lá, né? E se mantendo aqui pra cima, ele voltou pro novo nível, né? Voltou dois níveis aqui e a gente tem um indício aí de reversão de tendência. Mas ele se mantendo aqui pra cima agora e perdendo os topos e indo embora, é sinal que, porra, que o mensal tá voltando a jogar e as nossas próximas referências vai ser por aqui, ó. 1,09 e pouco, depois 1,14 e pouco. Tem muito estudo meu que eu falava, ó, o mercado ficou muito tempo lá no 0,5 e pouco, 1,14 e pouco, 1,05 e pouco, 1,14 e pouco. Quando ele rompeu aqui, ele foi sempre sem expansão. Agora ele volta de novo pro 0,5 pra cima. Então, ele se mantendo aqui em cima, por enquanto, esse é o nosso canal de aposta pra 2023, pelo menos no comecinho agora. Se ele vai voltar pra baixo, a gente vai ver aquela linha lá, aqui onde ele tá exatamente agora, né? O mercado jogando pra baixo, perdendo fundo e perdendo essas linhas. Então, vamos prestar atenção nesse movimento aí, também no euro dólar. Como eu acredito no euro dólar, fazendo esse movimento de alto e tal, por exemplo, o dólar e iene, a gente já tem a relação contrária, né? O dólar e iene, a gente tem o dólar como base, o iene como cotação. E a tendência natural agora é o seguinte, o iene, ele passou aqui praticamente, né? O ano todo subindo, o USDJPY, passou aqui praticamente o ano todo subindo e agora a gente consegue perceber nos últimos meses aí o mercado retornando em queda, tá vendo? Então, aqui a gente tem grandes referências também, o mercado já tá em queda e tal. As minhas referências pro dólar e iene ficariam mais ou menos aqui, tá vendo? O mercado expandindo aqui, ó. Ele já voltou pra dentro da minha referência aqui, do 1,137,5, 7,6. E a tendência agora é o mercado começar a perder os fundos aqui também e começar a voltar. Aí, Marcelo, quando que o mercado começa a virar pra compra? Quando que começa a ganhar força compradora pra eu entender que 2,23 tá puxando pra cima? Cara, quando ele jogar aqui de 1,137, 5,7,6, 138,7,9, 139,6,2 pra cima, a gente tem um ano mais apostado pra compra, tá? Mas por enquanto, dentro dessa característica aqui, a gente tá iniciando o ano aí, pelo menos por enquanto, mais puxado pra venda no dólar e iene também, perfeito? Então, basicamente, né, o que que eu espero, assim, pelo menos no começo do ano? Isso aqui é uma opinião, né, do que eu acompanho do gráfico, pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu esteja certo, eu acompanho há muito tempo e geralmente eu tenho esse time bem legal. Mas, assim, resumindo do que eu espero do Forex, pelo menos por enquanto, nesse comecinho, paridades do dólar, em que você perceber que o dólar é a cotação, a gente vai perceber aí o dólar jogando um pouquinho pra cima, pelo menos é o que a gente espera. Se vai jogar pra baixa, essas regiões que eu mencionei, vai te mostrar isso, né? E as paridades ali, que o dólar é a base, como por exemplo, o dólar e iene, né, a gente tem aí a expectativa de o mercado cair um pouquinho mais. Xau SD, como eu mencionei, a expectativa aqui, a paridade que eu perco, é do mercado voltando ali pra buscar 18,78 novamente. Então, vamos aguardar, vamos ver. E é isso, pô, a grande informação pra vocês aqui, já deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo e vamos que vamos, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!